Seja bem vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje estarei mostrando para vocês uma armadilha que fiz e está dando certo. É contra a mosca de bicho. Quando a frutífera começa a produzir flores e o que acontece, elas vêm e o que nós precisamos mesmo é da abelha para polonizar, para que haja a produção do fruto. Aqui começam a nascer as flores, é o momento que elas vêm no lugar de abelha e aí ela coloca a lavra. Aí quando o fruto vier, ele vem a desenvolver e quando ele vem a amadurecer, já vem o bicho. Então vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui hoje para poder estar combatendo. Já estou vendo que está dando certo. Vou mostrar para vocês nesse vasilhame. Olha aqui dentro. Aqui está dando para ver por fora. Eu coloquei, utilizei e vou estar tirando. Olhem só a quantidade e tem umas que não estão vivas. Aqui eu utilizei uma porção de água com açúcar e vinagre. Olha a quantidade que já consegui capturar. Esse tipo de mosca que vem e aí ela coloca a lavra nas flores. E quando o fruto, como já falei, venha a crescer, amadurecer, aí ele já vai estar com a lavra. Esse pezinho de manga é a primeira flora dele. Aqui é a manga Tome. Tome, Tome. Acho que é Tome. Desculpa aí se eu não pronunciei corretamente. Olha só, tem abelhas, tem essas moscas grandes também. Essas grandes é mais difícil de capturar. Mas acho que é realmente que eu autoacredito. Elas estão todas ainda ali. No preparo que eu fiz. E quem vai lá, fica. Vamos ver se ela vai produzir. Aqui tem mais uma haste. Ela tem três galhos. Três galhos que deu flores. Só esse aqui que a flores é menorzinha. Eu cultivo ele aqui, nesse vaio. Esse tambor, que é um tambor de máquina. Olha, está cheio de terra. Aí vamos ver se ele vai... Vai vir algum fruto que seja... Que venha vingar, né? Vamos ver. Como é a primeira flora. Geralmente um ou outro que venha se desenvolver. É isso aí, pessoal. Que eu tinha hoje pra mostrar pra vocês. Essa experiência que realmente está dando certo. Se você não foi inscrito, se inscreva. Compartilha. Indica seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.